Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria do Natal fecunde o coração de cada um de nós. Seja uma luz resplandecente no seio de sua família. E seja uma estrela indicando o caminho novo para o tempo novo que a nossa sociedade precisa encontrar como saída. Particularmente nesta experiência bonita, é importante colocar Deus no centro de nossas vidas. O tempo do Natal chegou para todos nós como bênção, porque Ele, Cristo, veio ao nosso encontro, está no meio de nós. Seja esse tempo um tempo de graças, de bênçãos, fecundados todos nós pelos horizontes bonitos, do tempo bonito que estamos vivendo, o ano santo, extraordinário da misericórdia. A misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro nos fortaleça e nos inspire para que possamos ir ao encontro uns dos outros. Escutando a palavra santa agora, nesta hora bendita ao redor da amada Mãe Maria, por ela inspirados, esta palavra nos interpele e abra o nosso coração para Ele, Cristo, o Senhor de nossas vidas. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o Sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Amado irmão, amada irmã, estamos juntos agora, nesta alegria, por graça de Deus, completando este novenário que fizemos, nos preparando para hoje vivermos a noite santa, celebrando aqui o nono dia da novena. Celebrando o nono dia da novena para reafirmar, cantar e nos sustentar nesta misericordiosa compaixão de nosso Deus, como Zacarias canta, reconhecendo a verdade de Deus em nós e no meio de nós. Deus é misericórdia, é compassivo, não por fraqueza, mas por amor. Somos chamados a viver esta misericórdia e aprender nela a esperar, esperar na misericórdia de Deus. Por isso mesmo, não e jamais nos exasperar, mas sempre esperar. Quando a gente aprende a esperar, nunca vamos desesperar. Esta é uma lição existencialmente exigente, sobretudo porque só nos aquietamos ou nos sentimos confortáveis quando tudo está sob nosso controle total. Quem crê e confia na misericordiosa compaixão de Deus sabe que não pode se exasperar, porque Deus está conduzindo. Se ainda não é hoje, será amanhã. É preciso aprender, ter a certeza e deixar Deus conduzir tudo. Este é um exercício existencial, espiritual, que deve nos qualificar. Do contrário, não daremos conta de respostas novas, de novos rumos, de reordenar a nossa sociedade, de fazer nascer lideranças que não nascem apenas por força política nem por força do dinheiro, mas sobretudo por força humanística e espiritual. E Ele, Cristo, é o único que sabe o rumo exato de tudo. Estamos, pois, nos preparando para esta noite santa, concluindo assim este caminho. Por isso, eu quero colocar agora no seu coração um convite bonito de Santo Agostinho num dos seus sermões. Quando Ele nos convida dizendo assim, desperta, ó homem, por tua causa, Deus se fez homem. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e sobre ti Cristo resplendecerá. Por tua causa, repito, diz Santo Agostinho, Deus se fez homem. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria se não fosse a sua misericórdia. Vamos viver a noite santa do Natal como noite de misericórdia. E Deus revele a nós a sua misericórdia para que nós também sejamos misericordiosos uns com os outros, abrindo para o mundo e para a nossa vida um novo caminho, um novo rumo no caminho da misericórdia de Deus para conosco. Amado irmão, amada irmã, iluminados e interpelados por essa palavra santa de Deus que amorosamente nos conduz e a luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiando na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos agora nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Não nos esqueçamos de orar agora por aqueles que precisam mais e que nos pedem orações. Oremos pela paz para que o tempo nosso seja de promoção da paz. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos sustente na vivência do ano santo da misericórdia e nos enche de sabedoria permanecendo conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tuarbete Te quer exaltar Tuisei O que é isso?